Preto Prefeito Preparado Agora a gente vai ter voz Pra São Paulo ser feliz Saúde, moradia pra se viver Emprego pra toda a gente trabalhar Escola que educação é a luz do saber Prefeito Preto, Orlando Silva Prefeito Preto, é 65 Prefeito Preto, Orlando Silva Prefeito Preto, é 65 Preto Prefeito Preparado É São Paulo pra quem mais precisa Gente da gente do nosso lado Que faz a mudança acontecer É o povo no poder, é mais um Silva como nós Rolando 65, agora a gente vai ter voz Pra São Paulo ser feliz Saúde, moradia pra se viver Emprego pra toda a gente trabalhar Escola que educação é a luz do saber Prefeito Preto, Orlando Silva Prefeito Preto, é 65 Prefeito Preto, é 65 Prefeito Preto, é 65 Não esquece gente, é 65